Porque esse título, por exemplo Assim A pessoa não tem nem feed, né? E ela pode ganhar esse título Então Tem que ter um rating mínimo Eu acho que é 2 mil Vamos lá, o pessoal pediu neidurf Vou jogar uma neidurf, eu tava jogando dragão Mas vamos voltar pra neidurf Caminho mais seguro Bispo c4 Contra bispo c4 a gente não manda e5 Não joga igual Contra todas as linhas Praticamente, é melhor jogar com Com e6 mesmo Pra deixar esse bispo limitado E aqui b5 é possível Só que é engraçado, esse b5 Esse lance não tem o objetivo De desenvolver o bispo pra b7 Assim, de modo geral, né? Na verdade A ideia dele É É ter contra-jogo na ala da dama Só Então assim, eu vou jogar bispo c7 E aí vou esperar um pouco ainda Pra pôr o bispo em b7 Porque eu não sei se é essa casa Inclusive porque se eu jogar bispo b7 Pode vir um f3 E aí meu bispo fica limitado Então muitas vezes esse bispo vem por d7 Na verdade Essa ordem Mas essa ordem que ele jogou aqui É bem interessante Costumava ser considerado Meio estranho Meio ruim contra a Neidorf Mas na verdade Tipo, isso aqui é um esquema de ataque Mais jogado contra a Siciliana Clássica Mas ultimamente se provou jogável Tem umas partidas recentes do Aronian Kramnik também A galera tá jogando assim F3 Então, por exemplo Eu jogo f3, né Agora já é meio estranho Eu Eu colocar o O bispo em b7 Ele fica simplesmente limitado Então Eu acho que dá pra rocar mesmo Nessa posição E o bispo provavelmente vem por d7 G4 É Tá, agora se eu não me engano É b4 Acho que é b4 Cavalho e2 Aí eu fico na Agora eu tô bem na dúvida Se é bispo d7 ou bispo d7 Mas eu acho que é Bispo d7 G5 Cavalo h5 Cavalo g3 Não, eu acho que é aqui mesmo Bispo d7 Se g5 O cavalo vai pra h5 E Por isso, né Dama d2 Cavalo c6 Cavalo c6 Esse g5 Eu acho que eu tomo aqui primeiro Em d4 Ameaçando o cavalo f3 Ameaçando este Porque a ideia é que se desviar o cavalo Tipo, desviar ele pra d4 Agora meu cavalo vem pra h5 E ele não tem cavalo g3 Que seria A ideia, né Então eu deixo o cavalo aqui pra bloquear o avanço desses peões E Ele não tem como jogar cavalo g3 Pra tirar o bloqueio da coluna h Além disso, agora dá pra seguir com os a5 A4 Dama por b4 Eu tomo aqui Por isso que eu jogo f4 E agora Se eu não me engano G6 Assim é um lance bom Que eu preparo pra romper com f5 Às vezes É, essa posição Ela é bem interessante Mas eu acho Que o preto tá ok aqui Porque nunca é tão fácil Das brancas organizarem o ataque Tipo, agora que ele rocou Eu posso fazer, por exemplo Dama c7 É uma ideia considerável Talvez ele quer jogar f5 Então eu vou fazer a5 E já veio ao toque, né Incrível Como que é se eu jogar e5 aqui? Cavalo e2, tá Então eu vou mandar a4 Se f por e6 A por b3 Porque quando e por d7 B por a2 Tá meio que ganhando E agora Dama c7 aqui Não é possível Ganhando um tempo em cima desse bispo Se ele volta pra d3 Se ele volta pra d3 Eu tô considerando b3 Aqui P2 Pô, agora b3 Parece muito tentador, né Se... Tipo, eu tô me assando B por a2 Ganhando, assim Vamos lá Gostei desse lance Quando a3 B por c2 Como é isso aqui? Se dama por c2 Eu só tiro a dama Simplesmente Se cavalo por c2 Aí eu quero jogar E por f5 mesmo Tô gostando, hein Tá com cara boa Isso aqui O rei dele Tá ficando em perigo Opa Me assando Aqui Como que é isso? Eita Bom Torre de h Torre c8 Se dama d3 Torre de ab8 Torre d2 Aí esse G por f5 Tá chegando Dependendo de pra onde Ah, o cavalo Meio que não tem casa, né Tipo, cavalo c2 Leva mate Opa Cavalo f3 Bispo c6 Parece uma bomba Pô, esse lance Parece muito pesado, né Não tem como evitar Bispo p4 Meu Deus O cara ficou sem lance Caramba Não Modeste a parte Essa vai pro youtube Essa tem que ir, né Foi masterclass Eu fiquei Eu fiquei arrependido De ter jogado essa partida Porque isso aqui Vai pra base E ninguém vai querer Jogar isso contra mim Mas Depois de ver Essa partida Modeste a parte Caramba Deu tudo certo, né Todos os planos Entraram na posição Todos os planos Entraram Pô, agora eu me arrependi Devia ter guardado Por isso que eu não gosto De ficar jogando Naidurf Gastei a preparação Simplesmente Gastei a preparação Aí, ó O que vocês Me levam a fazer O pessoal ficou pedindo Naidurf E agora ninguém vai tentar Jogar isso contra mim Mas Tipo Eu acho que eu lembrei A ordem toda certinha Acho que eu lembrei A ordem exatamente Correta Assim Bispo C4 E6 Bispo B5 Bispo E3 Aí bispo F3 Quer dizer Talvez tenha B4 direto Eu não É Talvez eu devia ter Jogado já B4 Eu tenho que checar Depois as preparações Mas acho que não Acho que é bispo E7 mesmo F3 Ok Aí G4 Aí joga esse B4 Aqui Porque se o cavalo Vem pra A4 Bispo D7 E ele fica tendo Uns problemas Com esse cavalo Preso Eu acho que era isso Eu acho Esse cavalo E2 Aí também O bispo vem pra D7 Ok Será que tá certa Essa ordem Eu acho que tá Eu fiquei com um pouco De dúvida Mas assim Dama D2 Porque se joga G5 direto Cavalo H5 Dama D2 É Essa era outra Possibilidade Eu acho que aqui Eu jogo A5 Mas não tenho certeza Porque cavalo G3 Tá parecendo bem mais perigoso Agora Bem mais É Tenho que dar uma olhada Nas Nas preparações Já aproveito e faz propaganda Do curso de Neidorf Exatamente Então pra você Que tá aí vendo Essa linha tá analisada No curso da Neidorf Tá muito bem analisada Tanto que eu não fui pego De surpresa E tem um cupom Exclamação Neidorf Tem um cupom que dá Eu acho que 50% De desconto O pessoal do YouTube Tinha avisado Nos comentários Que o cupom Não tava funcionando Mas eu pedi pro Rafael Dar uma olhada E o cupom Já tá ativo de novo 50% de desconto E digo mais Em breve vai sair O curso de antes sicilianos Também Aí vai ficar completo A galera chora Fala as vezes Pô Mas você analisou Toda Neidorf Só que Ninguém Ninguém joga Ninguém joga Siciliana comigo Bom Levei um aviso aqui Pra deixar No modo emote Então acho que eu vou Vou deixar direto Então deixa eu já Deixar aqui no modo emote Lembrete Pra você deixar Apenas emote Nas suas streams Que a gente esquece Então tá vindo aí O curso de antes sicilianos Também É então Jogou Dama D2 Cavalo G5 Eu lembrava que tinha isso Também Esse cavalo por D4 Ganha um tempo E desvia o jogo Das brancas Toma Toma F4 E eu acho que era G6 Tipo Se eu não me engano As análises do Giri No curso dele Da Neidorf Paravam exatamente ali E aí E aí Legenda Adriana Zanotto